Agora acompanhe mais essa história da vida real. Um casal se separa e o pai transforma um filho que ficou morando com a mãe num espião. Um projeto de lei quer que esse tipo de atitude seja considerado crime. Oi pai! Oi? Tudo, pai, já tem como ele tem isso. Não, pai, isso é um segredo imortal. A conversa parece ser parte de uma brincadeira entre pai e filho, mas não era bem isso. É o que mostram essas gravações. Elas são de fevereiro e março deste ano. É um plano secreto, plano de 007, a gente tem que ir fazer tudo certo. O menino de 9 anos e uma irmã mais nova moram com a mãe. O pai, que se separou da ex-mulher há um ano, tem uma nova companheira. As conversas mostram que a primeira missão do menino foi fotografar a casa onde vive com a mãe. Na noite eu tentei não dormir, né? Era pra você ficar sem dormir, né, Gil? Mas tá bom, você tirou bastante fotos. Eu tirei umas duas aqui do quarto, do cor da roupa, do veneno, de dentro da geladeira. Quando eu percebia que ele estava rondando pela casa, eu levantava e ele falava simplesmente que estava sem sono, que estava brincando. Segundo a mãe do menino, o objetivo do pai era tentar conseguir provas de que ela ficava com parte do dinheiro destinado aos filhos e reduzir o valor da pensão alimentícia. Eu tenho meu trabalho. O dinheiro da pensão é usado exclusivamente para os filhos. Para pegar as fotos, o pai montou uma estratégia. Pega um caderno de desenho com a máquina dentro, assim, aí a hora que o pai chegar, sai, o pai veio, o pai veio, vou mostrar meu caderno pra ele. Mas aí a gente tem uma espionada pra gente conseguir morar com você. Vamos ver, né? Eu entrei em pânico em saber que o meu filho estava sendo usado. A informação que o pai sempre passa pra ele é o seguinte, olha, tua mãe está me roubando, todo o meu dinheiro, eu estou dando tudo pra tua mãe. Na opinião do advogado da mãe, o pai praticou a chamada alienação parental. O termo, que surgiu nos Estados Unidos em 1985, começou a aparecer em processos judiciais no Brasil há cerca de cinco anos. A síndrome da alienação parental é quando um dos genitores, um dos pais, tenta destruir a imagem do outro na cabeça da criança. É importante entender que isso vem em degraus. Começa simplesmente com esquecer de dar um recado que o pai telefonou, dizer que não pode atender o telefone. Segundo a especialista em direito de família, isso pode trazer problemas futuros. Ela não pode acreditar que aquela pessoa esteja dizendo alguma coisa que faça mal a ela. Ela vai se dar conta quando adulto, quando ela começar a ter dificuldade de relacionamento, quando muitas vezes se envolve com drogas, se envolve com álcool. Os telefonemas mostram que depois de tirar as fotografias, o menino de nove anos tinha que participar de mais um plano secreto. Pegar os extratos bancários da mãe sem que ela percebesse. Você sabe onde ela guarda as cartas de banco que ela recebe? Não. Então é nessa bolsinha que tem aí, fica pendurada no pai do ano. Ah, é. Você vai pegar aquelas bolsinhas. Ninguém pode ficar assentando. Nem que ameaça de morte, nem que fala assim, vou cortar seu pipi. Por telefone, o pai do menino foi categórico. Alegou não saber de nada e não comentou o assunto. Eu já falei que eu não sei de nada. De acordo com a associação, que reúne mais de 10 mil pais e mães separados em todo o Brasil, são poucos os casos em que o pai é responsável pela alienação parental nos filhos. Normalmente é a mãe que faz alienação na criança porque ela é que detém a guarda na maioria dos casos. Este aposentado diz que, por causa da ex-mulher, ficou 18 anos sem ter contato com as duas filhas. Ela nunca disse que eu tentava vê-las e que era impedido de alguma forma por ela. O reencontro só aconteceu depois que a mãe se separou do segundo marido. Ela tinha dois filhos, um casal. E ela agiu com os dois filhos exatamente igual como agiu com as minhas filhas. Hoje eu sei quem é meu pai. Ele não é um santo, mas ele também não é aquele monstro. Na Câmara dos Deputados, em Brasília, um projeto de lei quer transformar a alienação parental em crime. Essa lei pode ajudar e muito em dar instrumentos ao juiz para que ele possa tomar providências efetivas em benefício do menor. A proposta é que um perito avalie a criança e determine, caso necessário, medidas que preservem a integridade psicológica dela. Segundo o projeto, o pai ou a mãe que comprovadamente manipule o filho pode perder a guarda da criança ou até ficar de seis meses a dois anos na cadeia. E isso é um instrumento hábil e forte de constrangimento, de criar esse temor no adulto em proteção da criança. A nossa missão está sendo cancelada. Por quê? Depois eu explico para você.